Oficialmente o verão terminou há três semanas, mas o calor insiste em não ir embora. As temperaturas em todo o estado estão em torno de 30 graus. Sorte de quem pode aproveitar ao ar livre, principalmente as praias que nesta época estão mais tranquilas. É bom aproveitar mesmo, porque as altas temperaturas não devem predominar até maio, como aconteceu no ano passado. Os veraníacos até continuam, mas em breve vem mudança no tempo. Deve mudar já neste final de semana. Nós temos aqui um sistema que deve avançar em direção ao estado de Santa Catarina, provocar muita chuva nessa região aqui do litoral, principalmente grande Florianópolis, litoral sul. Aí as frentes frias começam a avançar mais, também avançam as massas de afrio, cada vez mais potentes e também mais duraduras. Ou seja, teremos um inverno com mais cara de inverno. Vamos ter um inverno típico, frio, com temperaturas negativas, principalmente da Serra, Meio Oeste e Oeste Catarinense, por vezes até no Vale Itajaí, os episódios de geada que acontecem, inclusive no litoral, até mesmo aqui na capital, nas áreas mais altas, num dia muito frio, mas sempre alternando ali com períodos de temperatura um pouco mais amena, temperaturas médias baixas, mas não com frio intenso. Pelo menos deve ser um pouquinho mais frio do que foi ano passado ali, que foi um dos mais quentes dos últimos 10, 20 anos.